Bom pessoal, o Japa da Band veio hoje aqui no Shopping Avenida Center e eu vou falar com o Marcelo Araújo, que é o proprietário da Mr. Fry. Ele como lojista está sofrendo, como todo mundo. Marcelo, mantendo o distanciamento, com máscara, como todo mundo recomenda. Como é que está aí o movimento de shopping? O que tem acontecido depois que abriu aí já praticamente duas, três semanas abertos? Você acha que melhorou já o movimento? Então, Japa, não, não está legal ainda não. Sim, como eu estava dizendo, os bares na rua, tudo está aberto e com mesa para a pessoa sentar no conforto e consumir. Já aqui no Shopping não, nós não podemos ter a mesa. Então assim, isso restringe demais, não pode ter o consumo dentro do Shopping, ele pode até comprar, mas levar, take and go, né? E isso tem nos atrapalhado muito. Então assim, do meu faturamento normal, hoje, com o delivery de iFood, entre outras coisas, não está representando 15% hoje do meu faturamento. E vocês estão cumprindo todas as normas de segurança, né? Acho que deveria existir aí, de repente, uma flexibilização maior aí. Você não quer abordar esse assunto aí, Marcelo? Exatamente, Japa. É isso que nós do Shopping não estamos compreendendo. Nós estamos num ambiente totalmente controlado. Temos entradas com a seficia dos pés, das mãos, controle de temperatura das pessoas. Nós temos uma... é muito rigoroso. Então, quer dizer, eu entendo que estou mais preparado do que a rua e, ao mesmo tempo, estou sendo punido por não poder atender. Eu não compreendo, mas... E a gente sabe que aluguel de shopping é uma coisa cara, né? Eu mesmo sou logista também, não está tendo fluxo de gente, o horário não é mais estendido, quer dizer, a gente tinha que ter aluguel mais barato do que da rua agora, não é? Pois é, Japa. Outra questão que pesa muito, né? A rua a gente sabe que é mais barata, né? Não tem os seus porquês, né? Mas o shopping, ele é muito caro você estar dentro dele, tanto com aluguel quanto condomínio. Você também tem uma loja dentro do shopping, né? Então, sabe. E é muito custoso para nós ter que manter tudo isso, manter os nossos funcionários, né? Com toda essa situação. Estamos sofrendo. Você, como lojista, representante aí de vários shoppings, convida o pessoal para vir, fala aqui, né? Mostra os pontos fortes aí, fala com o pessoal vir com segurança, né? Com as restrições, mas deixa o seu convite aí, Marcelo. Galera, o shopping está aberto, pode vir para cá, ele é seguro, né? Apesar que o nosso prefeito acha que não, mas é seguro, né? Você pode vir passear, venham para cá que é muito seguro, pessoal, o ambiente é seguro, as lojas estão abertas, te atendendo, horário reduzido, infelizmente, segunda a sexta, né? Das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Então, está bem reduzido aí. Bora para cá. Bom, gente, e eu, vocês sabem, né? Eu gosto de comer bem, né? Mantendo a dureza, a dureza é manter a dureza. Dá vontade de dar um abraço, Marcelo, cara. Gente boa. Olha aí, ó. Tá? Baldinho de franguinho, com batata frita, com cerveja gelada, refrigerante. Ah, né? Cerveja não pode também, né? Refrigerante gelado. Mas a gente vai passar essa fase, todo mundo vai poder em breve aí vir para as praças de alimentação, né? Um passeio gostoso da família. Então, aguarde, gente, tem novidade aí vindo, hein? Já para dar banho, te mantém sempre informado, venha para os shoppings. Música 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 Música